Morte ao cristianismo, satã vive, as suas preces não irão adiantar, morte a vocês. Fecho aspas, era o que estava escrito em uma carta, um bilhete, que foi deixado em um altar de uma igreja evangélica na última semana em Fortaleza na Grande Messejana. Quando invadiram esta igreja, quebraram itens, toraram cabos, esquartejaram um gato, esquartejaram um animal e colocaram as suas patas, a sua cabeça e este bilhete em cima do altar dessa igreja evangélica. Na última semana, um dia após, Sr. Presidente, atacaram também, lá em Fortaleza, o mosteiro católico, pincharam na parede suásticas nazistas e escreveram, guerreiros de Lúcifer, morte aos cristãos. Fecho aspas, eu não estou vendo os artistas revoltados, eu não estou vendo os políticos, principalmente da bancada da esquerda, revoltados. Eu não estou vendo a imprensa revoltada com isso. Se tivesse alguém escrevendo o bilhete ou dizendo, morte aos gays, o Brasil pararia. Se tivesse alguém dizendo, morte aos índios, o Brasil pararia.